O que é isso? Bem, tenho que ir comprar comida à cidade Talmota agora é outra Mi world yumm engagement Aventure nessa Ou você está dando ontem Mas existe que aqueça O que vamos para de tudo Olha os spill produtos Assim, o que vamos para de tudo Está bem E a gente não consegue Isso é bem Pensa aqui E ANksi Olha lá Miçangas, tu não me atende no telefone? Estás me a ver? Sou eu pá! Miçangas! O que é que isso não é? Oh velho de Deus... Miçangas, estás me a ouvir? Estás me a ouvir senhor? Fui eu que te liguei, tu! Fui eu que te liguei, era para saber onde estávamos Ai tu me ligava, ainda fez gelada-me, eu quero me vender um pacote e já tenho um pacote e não quero mais pacote nenhum Miçangas, olha... Entra no carro e vem trás de mim Passou-se algo? Não És tu que não me atendes o telefone Ahn... Nada disso Até já Alô 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 gajo! Seu burro do caralho nunca mais apareceste oh Então, tenho coisa a fazer lá, não cuja lá? Olha, peraí lá, vou comprar comidas, virem lá Cuja lá Pera, isto não é uma loja de comida, holy shit, onde é que está a loja então? Testa, testa, tem uma banda de comida Testa, testa, e vou fazer lá, e vou começar lá É, porra! Olá, você não viu nada? Isto foi aqui... Foi de viagem! Vê o que amigo? Não sei... Olá... Boa tarde... Eba, viva, viva... O senhor das gastas, venha cá, faz favor... Vou aqui sim senhor, hein? Ah, é para levantar caixas? Obrigado... Obrigado... Boa tarde... Boa tarde... Boa tarde... Boa tarde... Ah, merda. Eu esqueço-me que aqui é no F, men. Como eu já estou habituado a montar um cavalo. Lá no... No Reverb. Pois esqueço-me que aqui é no F. Olha lá, aquele gajo tem tudo que furir, meu. Uma derrota na Ívoa Nova Móquia. Pelo Urugu, o gajo está bem de inérgico. Olha lá, Maria. O que aconteceu? Eu estava atentando a gente. São aqueles burros do caralho que estão sempre a mim atrás para me matar. Aqueles... Quais burros? Quem? Aqueles purple mother friends. São aqueles ali? São! Mas a Kuvi? Uh! Oh, isso vai dar merda. Vai dar cegada. Ah! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não houve. Eu fiz o pain. O gajo podia me ter mandado uma bola nos cornos, ele é que vazou. O que eu tinha que fazer para ele ali? Nem sei da minha moto. Onde? Onde? Tome e senhas, preciso que me venhas buscar. Vou te mandar a utilização. Não, espera. Não sei onde foi parar a minha moto honestamente. Tipo, espetei-me e... A moto foi parar a... É o Missangas, aquele. Mas a cena é... Vamos aqui embora. Vamos embora. Ele já se safa. O que é que se passou? Eu só ouvi tiros, caralho. Pá, fui atrás dos roxos. Mataste? Não. O gajo fugiu. Deixe-me tirar isto. Ainda gastei duas ou três balas no gajo, mas aquilo... O carro deve ser... Pois, deve ser. O carro deve ser... Deixa-me ver. Eu acho que o meu carro está furtido. Não, 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 não. Preocupes, vamos nisto. Anda cá! Vá, pá. Entra. Ora lá, gosto de ver o tua capacete. Pá, tirei-me da tua moto. Ah, não. Tirei-te, tirei. Estava aí... Guardado. Aqueles roxos meus Já me andam a passar com aquilo É que eles andam aí a passear de carro A polícia não faz nada A polícia também vê-los É, é, a polícia é corrupta Já não vai estar com o governo Ainda falta a polícia Esta monta não anda nada Eu esvardei a minha toda Tenho que ir ao hospital Pensei que já tinhas morrido Ah, eu conheço O testamento do funeral Não por cima não sou bom com as palavras Ah pá, não acredito que me vão começar com esta merda dos RPs agressivos Têm que existir abordagens Então quer dizer, os gajos que tentam matar o Madeirense RPs agressivos têm que existir abordagens Josefino Entra Entrei Então Ai Josefino Como é que é? Está falando coisa para bobo Espera aí, espera aí Espera, desculpa, fui eu, desculpa, não era para ti Ah Diz-me, diz-me Como é a minha sangue? Você quer um penteado de quê? Por inflá Está queimado por si Aderenso O que é que é? Ganza Ganza estragada Estou posta a ponta Manda-me uma localização, vou-te buscar Vai ter a garagem por isso qual Ok Olha Ganza estragada é crime Ah Ah Rizuro, isso Ah Bueda vindo-nos a explicar esse bug Man, isso é um bug chato Isso aqui é ouro preto? Está-me a chamar de quê? Estou a perceber isso No século de 2021 ainda você continua a dar essa dica? No ano passado sofreu boé Quem é que sofreu? No ano passado Está ali a polícia Cuidado Onde está o Madirense? Procura Aqui está Boa tarde amigo O que é que se passa? Preciso de alguma coisa? Preciso de que entres aqui dentro Rápido Oh caralho isto vai dar muita sacada Eu venho! Eu venho! Ah! Ah! Vocês têm armas? Temos Tenho Sou mau disparador Não tenho menos Pronto Ponto Pronto Deve ter sido eu acontecer Mas pronto Não Action Já te explico Eu agora comeceo a disparar Eu me folga aqui Deve ter sido eu acontecer Mas pronto Não devias Mande-a para os pneus App laio Não falta Não vale a pena, espera. Aquele carro é muito melhor para virar. Sim, este não trava. Não sei se vamos muito longe assim, acho que é melhor em retas. Não sei. Não, aquele carro em retas dá 300. 300, 400. Ah, então estás fodido. Tenhas que ir para os pneus. Não consegue. Vai, estou à espera da ordem. Espera, calma. Ok. Se meteres aí dentro... Olha aí os travessos. Oxe, este gajo está bem doida também. Não, não enche a beca. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Dispara agora. Dispara aí, já foi aí. Não, 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 não. Conseguiu furar um pneu, conseguiu furar um pneu. Vai, 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 vai. Vai na descontra. Eu acho que ele vai sentar na cabeça, moleque. É que nem foi o pneu. Ele está com um pneu furado. Vira agora, vira agora. Isso, vira, vira. Ele está com um pneu furado. Vai. Vira mais uma. Oh, eu agora não vou andar com o pneu furado. Ah, a próxima é para a cabeça e é só caralho. Vai, 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 vai. Vai em frente, vai em frente. Tudo em frente. Sobe, sobe. Agora a próxima à esquerda. Vou para cima. Isso, vai para as casas. Que boas? Porra, é. Eles quase não acertavam. Pensei que... Eu pensei que eles iam disparar para os pneus. Mas não, é logo para... Para a... Para a próxima. Ih, no carro. Shit. Não batas, não batas. Entra, entra outra. Só preciso. Se eu for para onde eu marquei tem lá mais carros Por aqui dá Por aí dá? Um alce Um alce Temos um helicóptero em cima de nós Parece que está a um homem É americano Era americano não me parece né? Acho que não Acho que é mesmo a ir a polícia Não Mas acho que já nos perdeu Vai devagar agora cuidado Era americano Estava ali a senhora vanda bananas Já está Agora nunca mais podemos usar este veículo Podemos podemos Agora é isso Só a alma maria no mundo aqui Podem tirar máscaras Temos um helicóptero? Não Não vejo nada O que é que eles te queriam Maderense? Vou perguntar se eu sabia o que é que tinha dado ali aos tiros A mim A mim A mim Olha fiquei tão nervoso que em vez de tirar a máscara retirei as calças Porra é Missangas Ahn Porra é parecido Mas é trocado de roupa Jesus Christ Alguém tem comida ai Pode Tecnicamente pode Diz bem o teu sapetinho Espera ai É o Pai 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 da grande Não digas a ninguém É pá o Maderense Estás a gozar comigo? Vamos fazer mergulho Tens olha lá tens dinheiro Obrigado Tenho 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 Temos que ir lá abaixo buscar armas Mas vamos para o perfeito Claro Obrigado Ora temos que ir lá abaixo buscar armas de cerdos É isso temos alguma coisa que eu não tenho aqui nada Temos que levantar dinheiro Comigo Então vamos levantar Vamos no hammer É melhor Eu vou buscar o hammer Carol Eu não tenho mais nenhuma roupa Deixa de estar Ai é que um caraço Vamos embora devagarinho Que isto não anda nada Vamos para onde? Vamos buscar a dinheiro Aonde? Ao centro da cidade Ah ok Isto é um tanque Isto é a pocaria Sim este se me aparece a policia a frente mas uma jard Olha lá e os carros roubados Olha só em compras Madeirense estás aí com um problema na voz Grave Parece um robô Ai ai Qual que fez o robô copy? Bem ele está mesmo com problemas Olha o helicóptero da policia Isto é mesmo da policia O que era esse estava supostamente Estão chateados aqui a quem? Dá só um Toma uma pastilha Madeirense Madeirense estás com um problema na voz 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 Espera ai Acho que a policia está atrás de nós de moto Vai devagarinho Ah porra E tu andas a partir de aqui Estás bem Madirense Estás bem Madirense? Continua em uma velocidade Passar na alta velocidade Ela não vai Bicho 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 Com aqueles roxos e com a policia Ah não, estamos chateados com os roxos Chateados, não estamos chateados Sim, estamos bem, olha lá a Madenessa Vai lá a lantar de mim Por que é que a policia ataca? Não sei, vai lá Sim, pois, tu vens lá de onde? Sim, sim, fumar aquela danza Não, 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 não é isso Não é isso, caralho Ah, hum Estás muito rápido É, eu tenho full night Ah, exato, gosto que é o 38 Estás sem a gente Não, 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 não Não, 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 não Diga, diga Amiga, a viatura está aqui com risco Mas isso foi um homem que me riscou ali o carro na garagem principal Um risco quer dizer pouco Amiga, eu vou aos mecânicos com ele já Não se preocupe Tá bem, então Venham, venham, entrem lá Não, quero acertar com vocês Andar por cima o outro que entrou no carro Então isto não anda É que convém-me mudar as chaves Paulo, isto não anda Já dei as chaves, isto não anda Mas com o M Já está Bem, conduz tu, eu não estou a conseguir Olá amigos, boa tarde Não, não, não Não, não, não Não, não Mas o senhor vai se vai tirar o veículo daí Oh, amiga, isto variou Está vindo onde está a andar, pá Isto variou, chama lá o mecânico Acho que o homem vai chamar o mecânico Pode ser a melhor, é Chama lá o homem Padreense, canta aí uma música Mal e pecados, pá Se eu se sentindo já uma puta de uma bala nos cornos Se eu se sentindo já uma puta de uma bala nos cornos Se sentar, oh, da cá Não, mas estás da mecânica Oh, eu quando vejo a polícia fico nervosa Eu começo a dizer coisas que não me via Oh, Josefino Você me vai perguntar uma coisa à polícia É onde? É o gado? Oh, senhoras agentes Oi, 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 vais aonde? Oh, amigo Então vou lhes perguntar uma coisa Tu me assiste assim Aponta logo as armas aos civis Chegas assim Ou pede de nós porquê? Oh, amigo Que eu saiba isto Hã? Bem Pois, amigo Eu saiba os civis não andam na reação imediata Ah, vocês são racistas, é? É isso? É exatamente Só que não Oh, amigo Tenho que chamar o meu advogado então O que é que há de racista em equipa de prevenção e reação imediata? Ah, amigos Então peço imensa desculpa, pá Eu não sabia que a polícia agora andava nas ruas a abordar civis com armas, pá É uma coisa extremamente bem feita Continua aí o excelente trabalho Não, você, você que tem que ter calma Não, continua, continua, amigo O excelente trabalho Está a fazer um trabalho incrível, senhor agente Espetáculo Parabéns Estão Vem, vem, vem embora São paravinhos Parabéns, feliz aniversário Olha, 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 olha Estás a ver? Anda cá, madirense Vocês têm arma? Não, eu não Estão tão bons Que até está ali Está um policial ali do lado de lá Acho que está à nossa espera Aquele sinal Já estava a ver Já duas vezes Olha lá Queres, queres Espetar uma bala nos gajos É que está a marcar ser imenso O mecânico arranjou isto? Olha, agora botão para trás Isto é Isto é Isto é steam sniper, by the way Espera aí Espera aí Ele anda com motos em cima de escadas Não, apontaram uma arma Os gajos São incríveis Eles apontaram uma arma Mal eu cheguei ao pé para nos perguntar uma coisa Ah, o mecânico não fez nada, pá Mas o mecânico esteve aqui sequer Não, ainda não deixa eu ver Olha, eu não estou a perceber qual a senhora destes gajos Não, não consigo perceber Bem, vamos à garagem principal Vou buscar o meu carro Não, não, não Espera, ficamos aqui Ficamos aqui Ficamos aqui, ó Caralho Buscar o... Não, vamos deixar esta viatura aqui Que é grandes burros, meu? É que são mesmo burros, não? É só veres quem eles são É lembrarmos quem eles são Pronto Não estamos aqui a fazer nada mal Não consigo, não consigo lembrar Olha lá, eles estão de máscara Eu sei Mas pronto Quando vires esses assim Já sabes quem são A gente daqui a bocado Já lhes mando uma panada na mota Que eles até deslizam Ora, estão a tirar fotos O outro está lá atrás a tirar fotos Vou lá tirar foto com o gajo Anda lá, anda lá, anda lá Anda lá Vou lá tirar um selfie com o gajo Olha, é melhor não irem lá Esperem lá Vou lá, Nemo Mas, Arezzo, está na altura de disputá-los um avião Ha, 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 ha Temos isto é sessão fotografe É agora venho mais devagarinho Que é para ver se não apontam armas É melhor, é melhor Bem Queremos aparecer na selfie amigo E chegou quando é vindo? Isto é daquelas... Isto é daquelas selfies da polícia Segura-se de publica para o Facebook? Mais ou menos Ah pronto Bem então um mecânico, vem ou não vem? Mas o que é que ele fez? O que é que o Madness fez? Vem atrás de mim Por favor não me veja Olha deixa de estar Deixa de estar que eu vou buscar um carro à garagem Oh policial Era um fumugasa Oh amiga gente por acaso não tem aí um kit de reparações Estão mas isso não é que o senhor fumaganda? Era um fumugasa Não tem? Ah pronto já chegou a nossa bobeira Obrigado Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Tess! Oh para os moracões Se tivesse aqui a puta de um avião vocês iam voer Oh Misangas! Entra lá no carro Contos? Já quer na vila Ta quinta da agente Eh tess! Com licença Buscar a puta de um helicóptero sozinho a ver o que é caro um caralho de um ataque a sério. Isto anda bem, arranca a puta. Amigado. Isto não anda bem, mas também não tem que andar a banca. Passa isso pá, passa essa merda, arranca para a frente. Já vai, já vai. Agora o que eu estou a fazer com o nosso carro? Oh puta, conduz esta merda que eu estou farto deste caralho. Pera lá, pera lá, madresse, anda cá, anda cá, madresse! Epá porra, amor de Deus, este gajo é maluco. Bem, deixa-me ir buscar. Eu conduzo o carro. Mas não temos mecânico, pá. Eu vou buscar o carro. Bem, vamos buscar armas a casa. Aquele gajo tinha o dinheiro para ir buscar a puta das armas para limpar estes gajos. Não diga que ele vai morrer. Olha que temos um... Ai, é contra a mão. O que é isto? Cuidado, tens um à esquerda. Tenho uma aderência. Fica lá atrás. Acho que ninguém tirou a carta nesta cidade. Olha, eu tenho certeza que não tirei. Tens que idade, homem, sangue. Hã? Tens que idade. Tens que idade. Tens que ser? Não sei. A forma ou de outra... Tens quantos? 27. Homem. A se eu deveria estar à espera do mecânico. Doze horas, como é que é? A culpa é do mecânico. Bem, vamos buscar a porra do carro. Vamos limpar estes gajos, eu já estou farto de os ver aqui. Mas tens dinheiro? Não. Como é que vais ficar a arma? Pois, boa questão. Não vale a pena irmos para a casa? Oh vale! Infelizmente, pera lá deixa-me ligar-lhe. 3! Olha lá! Para já estás com problemas na voz. Madeira-se está-me a rejeitar as chamadas. Ele está a falar com a polícia. Olha lá! O hospital vende bandagens e coisas dessas? Não faço ideia. Eu até estou meio lixado. Pois, é isso. Ou será que temos que ir lá para eles nos darem um penso? Eu gosto de jogar o Leto em quanto à toa, mano. Sei lá. Eu tenho que ser armas a sério porque eles estão todos equipados. Deixar estar. Tem proteções em tudo o que é sítio. Precisava era que eu mandei esse processo de dinheiro para cá. Onde ainda vai é preço, sabes? Vai preço porquê? O que é que ele está a fazer? Deixe a gente lá? Vámos a ficar-lhe agora. Não guarda... Vamos lá. Vimos aqui buscar... Ah! Vimos aqui buscar a outro carro. Vamos buscar a outro carro. Vamos dar roupa! Não mudes! Queres que eu conduza? Não, deixa estar. Anda. O que é que aquele gajo vai fazer? Não só vem com a máscara posta? Tira a máscara, Paulo. Tira a máscara. Vamos focar uma de herança e vamos arrancar por aqui. A gente precisa de dinheiro das armas. Eu acho que os policias são solteiros. Não é de mal. Não é de mal. Pronto. Lá vamos nós buscar outro carro. Au. Estas coisas da empresa. Isto anda demais, pá. Vamos buscar o hammer. Pronto. Vamos buscar outra. Se nós também iam implicar com isto. Ai. Foda-se. Olha, já ficamos sem carro. Ai. Porra. Não dá para correr. Nem dá para correr. Qual notícia? Do quê? Ah, dos aéreos 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 aéreos. A gente já devia ter aéreos 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 aére Eu não tenho o número dele. Eu não tenho telemóvel, dê-lhe o meu. Dá impressas-me o teu telemóvel, eu acho que isso é fino. Posso ir mostrar, dê-lhe o número dele? Eu tenho, tenho. Manei para o identificador. Isto hoje está complicado. Toma, toma aí. Estica o braço, caralho. Toma, caralho. Estás pequeno. Então, o que é bom para a gente ter que usar nenhum. Vou ligar no gajo. Quem é esse, mãe? Nem sei quem é aquele que ali envia-me, pô. Estou? Estás onde? Estás onde? Nós vamos buscar um naquele carro outra vez. Estás onde? Estamos a caminho. Hum, tá bom. Liga ao bicho bicho. Liga ao bicho bicho. Ele quer falar contigo. Ah, do boa. Eu estou com ele. Até parece que é um personagem registrado e ninguém faz igual. É que personagem desigual a este, quase toda a gente faz. Não entendo nada do que ele diz. Também me fala com um saco e boete difícil de perceber. É espanhol. Ah, é um espanhol. Já me podes dar o telemóvel? Isto está para a frente, mas não é de certeza. Não entendo nada. Hum, come aí. Queres entrar ou como é que é? Vai aí, ande-me. O que é assim? Anda cá. Anda cá para dentro. CCT. Obrigado. Iamos chegar às feiras, portanto. Mantenem-se. Vocês também não fazem grande coisa aqui, por isso. Hum. Queres entrar? Queres entrar num carro, se achas a ver? Por que é que não vem para a polícia connosco? Para a polícia? Espera lá. Claro. É a melhor coisa que é passear na polícia. Pois calma. Madeirense. Queres entrar na porra do carro? É que estou a precisar de ti, por favor. O trabalho da polícia é passear, obviamente. Estamos todos aqui a gastar o dinheiro do Estado para passear, obviamente. Entra, Madeirense. Rápido. Adeus. Boa tarde. Calma, que ela não... Ela não... Me saigas! É pá, pura merda. Entra cá dentro! Entra no carro. Contas como deve ser. Não passas esse. Não passas! Já viste que... Há sempre o... Vai sempre o líder e depois vai sempre um cãozinho atrás. Sempre. Tu passaste agora o vermelho. Não passei, possivelmente. Agora a puta da má vontade. Oh caralhos, me fodam cá. Puta de nervos do caralho. Oh puta, deita-te. Estou quase a ir a puta do aeroporto e vocês vão ver o que é bom para atar esse caralho. Passa, 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 passa. Estar na puta do well e vai tudo de uma vez. Foda-se. Caralhos, me fodam. Olha. Madeirense. Eu estou a contar um, dois, três, quatro, cinco. Fira! Fira churrasco! Cinco, cinco. Olha. Isto é uma vergonha do caralho, mas neste servidor. Eu vou te disparares assim. Oh shit, muito bom. Bora. Volta shake. Vai brincar, vai-se brincar. Elas não vêm, elas não. Não vais para casa. Se a cena que eu deteste, é que me façam esta merda, mano. Mas ele não vai fazer isso. Se a cena que eu deteste, é que me façam esta merda, mano. Conseguem eliminar esta moto sozinho? Ainda por cima estarem a prejudicar-me o trabalho, mano. É que estes gajos andam aqui a brincar. Eu estou aqui a trabalhar, puto. Se eles querem brincar, vão brincar para a puta que os pariu sozinhos, bro. Eu estou-me a cagar, mano. Isto é um RP nojento, puto. É, polícia. Pá. Querem fazer RP em condições, meu? Foda-se. Que cena mais nojenta, bro. Foda-se. Vou começar a pensar e ir para um white listener. Que cena mais vergonhosa, puto. Ainda por cima é ridículo porque eu já ando a jogar no Narcs há anos. Muito, muito antes de qualquer um destes gajos jogar no Narcos. De certeza absoluta. Pá. É ridículo, mano. Isto é ridículo. Ridículo. Absurdo, meu. Será que a razão o caralho... Olha, pera, pera. Au. Estás bem, Madirense. Ai. Falta ele. Estou a conduzir. Rápido. Este carro já não vai andar muito. Também não estás muito longe. Não vou passar-vos ninhos, pá. Eu continuo a jogar Red Dead RP e KGP esta merda. Mais bom. Bem, nós estamos com muita manete, meu. Vocês não estão a dizer nada. Mas isto está muito mal. Está a dropar mais de freios. Como é que é possível? Desvisa-se, cara. Bem, vou baixar isto. Esperem lá. Foda-se, é bem melhor, mano. Jesus Christ. Estes de ativar o microfone. Putz, ontem foi o problema de não ter trocado o microfone, mano. Ontem foi o problema de não ter trocado o microfone, mano. Porque, por acaso, correu mal essa merda. Tipo, eu mudei de mic e não percebi que tinha... Que tinha a cena assim. Deixa-me lá perceber o que é que se está a passar aqui, mano. Tem que ir lá abaixo. Esperem lá. Primeiro vou baixar isto e... Esperem um bocado. Como é que é assim? Deixa-me lá perceber o que é que se passa lá abaixo. Que isto de certeza é que é alguém que está a fazer alguma coisa que não devia. Esperem lá. Esperem lá. Esperem que agora está meijado. Pera, sou eu? Ou tá a falar pra mim? Não sei, sou eu? Olha lá, oh miçangas! Minha aranha, você pode me pôr no chão! O que é que se passa? Não sei, mas acharam que vou começar a estourar mieles ou o que? É o José Fino Põe máscara O que é caralho? Põe máscara, é melhor Estás coxo, queres ir ao hospital? Pá, eu acho é que tu não demora muito vais dormir não? Sim, do que bocadinho Então se tu fores dormir, eu também vou dormir e não acordo mais Tá bem Pode entrar em como Então olha, tens o helicóptero Vai buscar o helicóptero Isto acaba sempre dando uma maneira, não acaba Vai buscar o helicóptero Pera, 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 já te dou Porque eu te vou buscar o helicóptero Pera, 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 já te dou Porque eu te vou buscar o helicóptero Ok Interessante Portanto, deixa eu ver o que é que eu posso comprar aqui Ele vazou, fui buscar o helicóptero 200 mil Isto é caro que foda Estão a ver o que é que podíamos comprar? Será que podes comprar alguma coisa? Epá Isto é caro que dói Pai revolveres para todos Pai revolveres para todos Toma um O que é que é a revolver? Toma O problema da revolver é que eu acho que isto não tem balas Ah, pois Pois, eu acho que isto, pera lá, só se esta munição der Deve ser munição de pistola, não é? Deixa eu ver Man, como é que vocês diziam que era para passar isto? Não era no tab? Era no tab? Não era no tab? What the fuck? Nunca sei como é que um gajo, tipo, roda aqui assim Pá, isto hoje ainda está muito mau Mal scroll Não é? Não, não é? Puxa para cima e mexe-te no scroll Não, no scroll não é Não é no scroll No scroll é o que eu estou a fazer agora, isto é que é scroll Seta? Também não está a dar Mota, roda do rato estou eu a fazer Não está a dar, não está a deixar Tabi scroll No scroll Estou a diz Estou, olha eu estou a chamar a PSP toda Deixa eu chamar Bora Já vou para ai, até já Estás o helicóptero Então, as balas Como são estas? Apá Pois, olha vou-te dar estas Deixa lá ver se consegues usar isto Vamo lá Não Não? Pronto, então não temos munição para isso Não é munição também de pistola? É a de pistola, mas de pistola temos que ir comprar É a de pistola Ah ok Então temos que ir à Munation Quanto é que é? Célula Pressiona, Tabi mete a pistola e roda de pistola Não dá, não dá, não dá Não dá Ah, afinal dá Agora dá Ok, agora já deu Temos que ir comprar a munição de pistola Temos que esperar pelo helicóptero dele Tu tens arma ou missangas? Tenho esta pequena Ah pá, toma lá isto Qual é o teu número de sapato? Ah, hoje está muito grande É o 97 Estou a ver um helicóptero Toma É da polícia É o nosso Ah Já tens duas Queres uma? Espera, é o nosso ou é o da polícia? É o nosso É o nosso Devagar Isso Ok, pode sair, eu conduzo e vocês disparam Vamos embora Temos que ir à Munation para eles comprarem malas Acho que não dá para disparar daqui de trás Não preocupes Cuida caralho Chit Vamo rápido, vamo rápido Chit Quê foi? Vai me ouvir? Que que se bora? Sim É essas balas de pistola Bora É para ir buscar Vamos a Munation, marque-me a Munation Eu marquei Tom Não! O que é? Parecia eles caralhos. O Namination tem banco, perto. Eu tenho dinheiro. Só preciso um bocado, não preciso muitas balas. Eu acredito que eu posso voar. Eu acredito que eu posso voar no céu. Não digas isso. Não vai dar merda. Não vai dar merda. Aproveita a salta. Lá vem no centro. Vou já bater na corda. Oh Mitch, consegues me ouvir? Consigo. Parem balas até já não poderem mais. Só consegui comprar uma. Uma? Porquê? Não tenho mais dinheiro. Toma lá. Qual deles é que é o teu sapato? Eu tenho 3. Eu 116. Quantas tens? Obrigado, obrigado. 24. Olha, Mitch, quantas tens? Tenho 80. Só ouvi a polícia. Olha a polícia, vamos embora. Já, olha que eu estou a cambalear caralho. Mas como assim? Vou entender. RÁPIDO! A ambulância. Tu mataste a velha? Estás à espera do quê? A velha já ia morrer. Ah, já estava na idade. Claro. Já estava chegando aquela idade. O que é que tu queres abordar como? Primeiro quero ver o que é que se passa. Olha, ele quer abordar de uma maneira que se começou a conduzir não abordava de certeza. Olha, qualquer coisa mete em cima de um desses prédios altos. Se quiseres. Se quiseres. Já vai ensinar que estou magoado. Se não... Ai ai. Podemos ir ao hospital primeiro. Não, vai se perder muito tempo. É mesmo daqui a te sempre ali para os quantos. Olha, está aí uma moto. Estás para desmeter em cima de um prédio. De certeza devem estar no hospital. O outro foi para o hospital, certeza. Depois daquilo. Queres chegar aqui ou queres ir para o hospital? Para curá-los? Ah, não sei. Está aí uma moto. Não vejo mais nada. Eu posso ir cá aqui. Eu posso ir cá aqui. Hospital. It is. Não, vamos todos juntos. Vem, vamos todos juntos. Vem. 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 Dois. Vem. 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 Olha, já é. Valeu. Que é o que dá é entrada. Pô, chude. Estão todos lá O que? Olha, não queres parar Não é a policia que lá está a porta? Não sei Não, não há para ver Não, não é a policia Só preciso saber uma coisa É para disparar ou não é para disparar Se vires policia matas É Queres ir lá abaixo? Pedir para eles te darem Pois imagina, se eles me virem eles vão Estão um helicópter a vir Eles vão Eles vão me queinar logo Eles vão dizer que viram a minha cara Por isso esquece isso Para onde é que o Missangas vai meu? Que inestupro E então Que bem Vais ao hospital no instante Já bateste de cabeça? Pois Não dá para ir por cima Só estacionar em cima Então vai por cima Aquilo tem elevadores, vamos lá, sucata Sucata Nunca ouvi essa expressão Ficou visto? Estamos todos assim Sim Máscara e armados Ok Ui, vamos entrar para lá dentro de máscara Foi em posição de... Cuidado que ele se traz Vais poder ao elo, vais poder ao elo Vira, 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 vira Isso, isso, isso Avanço Tá bom Eu já te disse que sou um profissional Vamos embora Vamos descer E aí só viste para ele a porta Ah pá, mano, o que é que isto? Já estavam à espera no elevador Que filhos da puta, mano Ai o caralho, bro Isto é, isto é cómico Isto chega a ser cómico Até Isto chega a ter graça, mano Desculpem lá Isto chega a ter uma graça, mano Ai, valha-me-deus Vai Tá fake É chegado, mano Santos de falta Estão tão engraçados, mano Valha-me-deus, puto Isto até mete nojo Que vergonha do caralho Ao menos achei que iam Ao menos achei que não iam ser pussies Achei que não iam ser pussies E iam fightar connosco como deve de ser, meu Já que para eles aquilo é o faroeste Achei que iam fightar connosco Achei que iam fightar connosco Eu espero que aqueles gajos Se isto que nós fizemos foi anti-RP Espero que aqueles gajos Sejam todos banidos, mano Se não Se aqueles gajos não forem banidos E eu souber que aqueles gajos Não são banidos, mano Pá, nunca mais entrou no Narcos na minha vida Ai, o server está off Ai, caralho O que tem agora? O Ravens está off, porquê? Caga nisso, caga nisso Oh, 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 soares Eu vou sair da servidora, mano Já não vou jogar mais aí Deixa-me só perguntar aqui, oh Qualquer coisa, porquê que isto está down? Ai, o game está off Holy shit Porquê que o server está offline? Não, 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 não